Olá, meu nome é Buda Saido, meu nome é Buda Saido, eu agradeço particularmente por toda a ajuda que vocês têm me dado Eu agradeço a Deus particularmente porque até hoje existem pessoas que têm obedecido a voz de Deus Eu agradeço também ao pastor Yakubo que fez o contato conosco Eu tenho alguns problemas físicos, algumas fraquezas no corpo E vocês aí da igreja escutaram o que estava acontecendo comigo, as minhas enfermidades e a minha necessidade e escutaram a voz de Deus, atenderam o chamado Eu também estou agradecendo que a gente pudesse sair da cidade onde a gente mora para vir até aqui conhecer onde ele mora e como ele vive Ele está agradecendo a todos também Eu tenho que agradecer muito o que tem acontecido Deus abençoe e a gente vai mostrar um pouquinho aqui como é que ele vive e as necessidades Pastor, pastor, vamos fazer perguntas sobre as que são osięcy EuBravo怎么了 Dentro do seu trabalho espiritual nessa vida, as dificuldades? O irmão, que é o chefe do islamismo da vila e o chefe da vila me convocaram dez vezes. Eles me levaram no chefe deles, tipo um supervisor da região, quatro vezes. Tem também o chefe dos setores que ocupa dessa região também, subdividida, me levaram quatro vezes lá também. Um dia eles me acusaram com uma mentira falando que eu devia imposto para eles, que não é verdade, eles trouxeram até um militar aqui. Então, às vezes eu peço, falo que eu não fui para eles, mas de uma mentira que eu me cheguei, ou não fui para eles, mas de uma mentira. Um dia eles foram convocados um militares, ele veio para mim e eu coloquei todo o imposto para toda a minha família. Eu coloquei meu irmão para enviar o chefe do local, mas ele disse que não tinha tempo para lembrar disso. Quando o militar veio aqui, eu reuni minha família e eu peguei o imposto para dar e eu fui até o chefe da vila, mas ele não quis receber isso, ele disse que não tinha tempo para mim. E em tudo isso, ele está tentando fazer o que os militares, se eles vêm, eles me levam em frente à autoridade. Então, nessa situação, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma armadilha para quê? Para que o militar possa me levar como se eu não estivesse dentro do direito. Quando o militar veio, ele viu que eu tinha realmente contado o dinheiro e dado para toda a minha família. Então, o militar veio, ele viu que eu tinha realmente contado o dinheiro e dado para toda a minha família. todo mundo que precisava de pagar e aí ele ficou tão feliz comigo que até me convidou para comer junto com ele. Então, a dificuldade que a gente tem para a evangelização nessa vila é essa questão da perseguição tanto dos líderes muçulmanos quanto dos chefes da vila e dos setores que ficam arrumando armadilhas para tentar tirar ele da postura de cristão, falar que ele não... inventando mentiras e cobrando impostos indevidos e tudo isso. Então, motivo de oração, ore para que essa perseguição também acabe. Sejam bem-vindo! A gente está sempre aqui no especial. A gente está aqui dentro da vida. A gente tem que abrir uma porta-feira. A gente tem que abrir uma porta-feira. A gente tem que abrir uma porta-feira. Eles têm muitas dificuldades e problemas aqui, com o sustento que tem chegado, diminuiu bastante os problemas. Com tudo isso, eles ainda têm muito problema com a alimentação, ele plantou um pouco de milho para poder ajudar a sua família, mas a chuva não veio no momento certo. Aqui também eles têm um problema de água para beber, água potável. E suas semelhantes, são santos de chuva, são santos de chuva, são santos de chuva. Eles se plantaram, semearam no rio, mas faz 30 dias que o rio não nasceu. Então, é uma dificuldade grande aqui. É uma região muito seca também. A chuva também é muito forte, muito rápida. Estava só estrangando e dificultando o mundo. Eles têm muitas enfermidades. A esposa dele ficou, acho que quatro anos, sem poder se levantar, agora que ela está morrendo. O que repres é muito grande. É importante que nós palavras não existem. Então, se você olha em algum lugar possível, a alma do município Steel Tem uma ação de palmas que está lá com deine cobre também. Mas eu não tenho cuidado. A gente podia ter trazido um remédio, ela está com uma ferida muito profunda, aberta. Amém. A gente tinha 4 anos doente, mas o sustento, que a igreja devia estar ajudando a comprar o remédio que ela precisa. Ele também tem problema de enfermidade, então ele agradece a Deus porque isso está ajudando eles a melhorar um pouco a vida. Tem outros problemas que eu conheço. Tem outros problemas também que o pastor Jacobo conhece. No nível espiritual, falando da igreja. Eles precisam construir uma igreja, porque eles têm construído em Bangkok que é uma palha usada aqui, mas aí os cabritos vêm e comem e acaba estragando, desmontando também. Não duram muito por causa do clima, então eles precisam construir uma igreja. Quando a igreja começa a fazer uma igreja, ela sempre depensa imitida. Porque ela é feia, mas isso não dura. Então, como não é uma coisa fixa, faz, acaba gastando dinheiro e acaba destruindo. Então, eles precisam de um local com material próprio para ficar mais fixo e crescer. Então, o desafio que ele está lançando é que a igreja esteja orando, porque eles precisam de recursos para poder construir também uma igreja aqui, nessa vida que é onde não existe nenhuma igreja. Então, tudo precisa e é um desafio que a gente deixa para vocês. Então, a palavra de Deus fala para a gente expor tudo o que nós precisamos, então por isso que nós estamos compartilhando com vocês como irmãos as necessidades aqui, dessa terra. Então, o meu pedido é que a nossa vitória é quando todos os irmãos do mundo inteiro se unem para orar a favor. Então, eu peço que vocês estejam orando mesmo por nós aqui, nós precisamos da sua oração. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa aqui é uma mulher de um local chamado Chiguala. É uma cidade de igreja que tem problemas. Quando chegamos à igreja, nós temos um problema de chimpiê-la, que há uma plena. Nós estamos aqui em visite e nós temos constatado esse caso. Nós esperamos que Deus possa agir e que toda pessoa que tem boa vontade pode ajudar a a solução desse problema e dessa doença. Então, nós vamos apresentar esse caso, que é o caso. Obrigado. 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 Obrigado.